Música Superior Tribunal de Justiça faz palestra com especialista para falar sobre os riscos das deepfakes. Celebridades sendo utilizadas para fazer propagandas de jogos que prometem pagar muito dinheiro. Pedidos de transferência com voz e rosto de pessoas conhecidas e vídeos que podem até parecer verdade, mas não são. Tudo isso pode ser feito a partir de uma foto ou um trecho de áudio. Conteúdo facilmente achado nas redes sociais de qualquer pessoa. Olá Brasil, vamos falar sobre deepfake aqui no Oeste Showtime. Esse é um exemplo. Para convidar as pessoas para a palestra Tendências de Golpes com Deepfake realizada no Superior Tribunal de Justiça, fizemos um vídeo com a Beyoncé no tribunal chamando os interessados a participar do evento. O nosso designer só precisou de uma foto e uma amostra da voz da cantora. E isso ilustra como pode ser feita uma deepfake. O termo vem de deep learning, aprendizado profundo, em que redes neurais artificiais, algoritmos modelados para funcionar como o cérebro humano, aprendem com grande quantidade de dados. Essa expressão, mas a palavra fake, algo que não é real, formam deepfake. Na palestra realizada no auditório externo do STJ, o professor universitário e delegado da Polícia Federal, Flúvio Garcia, especialista em crimes de alta tecnologia, falou não só do conceito, mas das aplicações de deepfake e mostrou exemplos práticos, como ter o currículo apresentado por diversas celebridades internacionais. Além disso, os participantes puderam ver os crimes em que as deepfakes são utilizadas, como estelionato e extorsões, e até para a produção de provas que nunca existiram. Para não cair em deepfakes, a educação é uma arma poderosa. Busque capacitação, que é o que vocês estão fazendo. Temas como esse não são temas comezinhos, não é aquele tema que possivelmente você vai parar para estudar. Normalmente você vai fazer isso quando você for vítima. Aí você vai saber tudo de deepfake. Mas talvez saber antes é melhor. Além disso, é importante prestar atenção nos detalhes, como movimentos anormais, como não piscar, uma piscada muito longa, ou o rosto se mexer da mesma forma, como se fosse um padrão, diferença de texturas de pele, ausência de sombras, olhos sem brilho e sem reflexo, O que está sendo dito não combinar com o movimento da boca e vozes artificiais podem ser alguns indícios. A nossa legislação, ela tem a possibilidade de enfrentar com muita galhardia todas essas condutas. Tanto do ponto de vista penal, do ponto de vista criminal, nós temos diversos tipos penais que podem ser utilizados para a responsabilização criminal dessas pessoas, desses golpistas. E temos também a legislação civil e constitucional que garante a indenização. Então a sugestão realmente é buscar os seus direitos, buscar a responsabilização desses autores para que eles não voltem a fazer isso.